Se você puder, mas eu não posso me ajudar, fica aqui, irmã Sandra, conte aqui, com o nome de Jesus. Vamos, Jesus, aí, para o Senhor, lá para o Cristo. Isso. Se você não puder, se eu tenho em pé, mesmo, se você puder, se eu tenho em pé de joelho, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que está presente aqui, está agora aí, no nome de Jesus. Sinta a presença de Deus, na sua vida, neste momento, no nome de Jesus. Pastor, estou precisando de uma cura. Pastor, estou precisando de cura. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor está me visitando neste momento. Em o nome de Jesus, pastor, estou precisando de cura. Estou precisando que o Senhor tenha comprovimento da minha vida nesta noite. Oh, aleluia. Que faça, meu Deus, aquilo que a medicina não pode fazer. Toca na tua filha agora. Toca com o som, meu Deus. Toca com o som da cura agora. Cura a tua filha, meu Deus. Oh, aleluia. Cura a tua filha. Tu não faz nada, meu Deus, parcial. Quando a tua cura, tu cura com o complexo, meu Deus. Tu cura, meu Deus, a tua filha. Cura o teu filho, meu Deus. Cura o teu filho. Cura a tua filha. Cura a tua filha, no nome de Jesus. Cura a tua filha. Cura a tua igreja, meu Deus, que está aqui, pedido por um milagre. Nós não podemos fazer. Nós, como homens, não podemos fazer. Nós não somos instrumentos nas tuas mãos. Ele está aqui a tua igreja. É que o teu sofrimento interceda aqui, meu Deus. De mão levantada. Cristo, meu Deus, te apoi. Meu Deus, seja que o Senhor, meu Deus, ainda é o mesmo que o Deus te operou. Meu Deus, no passado, o Senhor fez o sério e ferrado. O Senhor, meu Deus, fez, meu Deus. O mundo, meu Deus, fará de se ouvir. O Senhor fez o posto, meu Deus, por lá de alegria. O Senhor ressuscitou, meu Deus, de bom. Então, o Senhor, ao mesmo ontem, hoje e sempre, o Senhor criou a sempre, meu Deus, o nosso Deus. O Deus da tua igreja. O Deus te lavou a igreja com sangue. O Deus te reuniu. O teu filho, o teu filho levou sobre ele. Todas as dores, o pecado, doença, a infernidade. Então, a tua filha está aqui, meu Deus, te clamando, te pedindo um milagre. Meu Deus, em nome de Jesus, faz um milagre na vida da tua filha. Faz um milagre na vida do teu filho. Nesta noite, meu Deus, que haja a cura. A cura física. Mas vamos dividir pela cura física, meu Deus. Oh, aleluia. Meu Deus, se há doença na ficha. Se há doença, meu Deus, na coluna. Se há obstroporose. Se há insasso na perna. Se há no corpo. Renova agora. Em nome de Jesus, que haja agora. A opção da cura derramada sobre esse lugar. Renova, meu Deus, agora. Renova agora, meu Deus. Oh, Senhor. Traz a saúde, meu Deus. Meu Deus, que o sangue começa a circular. Normalmente, meu Deus, que na veia é sanguínea. E agora os músculos começam a funcionar. Então, normal, meu Deus. Em nome de Jesus, que é aquilo que, meu Deus, fez o médico. Meu Deus, disseram que não podia mais fazer. Meu Deus, que o Senhor faça hoje à noite, na vida da tua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Senhor, toda obra do mal. Toda inveja, meu Deus. Toda inveja, meu Deus. Todo olho do mundo, meu Deus. Onde o Senhor trabalha. Onde a sua mulher trabalha. Onde a sua mulher mora, meu Deus. Onde a sua mulher, meu Deus, mora. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. É na igreja. Meu Deus, eu te peço. Aonde quer que seja, meu Deus. Aí fecha, ela caia por terra agora. Toda obra do mal caia por terra agora. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, começa agora a quebrar. Meu Deus, quebra a lança. Quebra o arco. Meu Deus, começa agora. Meu Deus, tira, meu Deus. Tira, tira, meu Deus. Todo empecilho. Trava-se desse homem. Todo pensamento que está perturbando. A mente desse homem. A mente dessa mulher. Meu Deus, todo pensamento contrário. De moralidade. De profissão. De adultério. De malícia. Meu Deus, em nome de Jesus. Lava a mente dessa mulher agora. Lava a mente desse homem agora. Em nome de Jesus. Que tem trabalho de bruxaria. Que tem trabalho de macularia. Meu Deus, trabalho de hoje dia. Pelas madrugadas, meu Deus Ó Senhor, que foi meu Deus Pago alguma oferenda Meu Deus, que foi oferecido E saia de miserro E saia de idade E de galinha preta, nas encruzilhadas Em cemitério, nós estamos agora Eu estou por terra Quebra esse prato Quebra meu Deus, esse guidar Meu Deus, nós não aceitamos Nós temos um Deus tão poderoso Um Deus que tudo pode É todo o controle Dessa vida, que tudo comece a viver Nas suas mãos, nós repreendemos Agora, meu Deus, em o nome de Jesus A capa anjos com espada É de fogo, porta Para um lar e para o outro Como aqui, meu Deus E não, meu Deus, aleluia, se agrada Que está sendo, meu Deus, feito Para destruir essa vida Para destruir esse casamento Nós estamos por terra Nesta noite, no poder Que há, no sangue do teu filho Jesus Cristo Aleluia Creia Somente creia Aleluia Ela não vai conseguir Ela não vai conseguir destruir Ele não vai conseguir destruir Aleluia A inféria não vai conseguir destruir Aleluia Deus te trouxe aqui hoje à noite Para dizer para você Vai descansar Aleluia Deus está contigo Nesta batalha Deus está dando ordem Aos sangres Nesta noite Ao Deus Ao teu respeito A respeito da tua vida A respeito da tua casa A respeito da tua família Ele está vizinho do rei E um vai cair ao teu lado Dez de mil A tua guia Mas quando vai ser fingido Porque eu estou contigo Aleluia 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 Sinto o poder de Deus Se há daqui com o fígado Se há daqui com o fígado O teatro perdeu O teatro perdeu Aleluia Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Aí você quer dizer Amém Amém Pode ficar de pé Fica de pé Aí você dá Melhor sombra de palmas Para Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus